Quem há de dizer que quem você está vendo Naquela mesa bebendo é o meu querido amor Repare bem que toda vez que ela fala Ilumina mais a sala do que a luz do refletor O cabaré se inflama quando ela dança E com a mesma esperança todos me põem o olhar E eu, o dono, aqui no meu abandono Espero louco de sono o cabaré terminar Rapaz, leva essa mulher contigo Disse uma vez um amigo Quando nos viu conversar Você sim, o amor deve ser sagrado O resto deixa de lado Vai construir o teu lar Palavra Quase aceitei o conselho O mundo, esse grande espelho Que me fez pensar assim Ela nasceu Como o destino da lua Pra todos que andam na rua Não vai viver só pra mim Quem há de dizer Legenda Adriana Zanotto